E aí rapaziada, primeiramente eu te abraço Cheiro a nossa pra todos, é vira pro dentro É só beco, bagulho é labirinto Brota pra tu ver, neguinho Quem tá é nóis Vamos naquele pique, naquele modelo Junto com os demais E vamos puxar o voto, vai rapaziada E aí, canta da Zieli, tamo junto De vez em quando eu me pego pensando Olho pro céu e começo a chorar Fico pensando, fico imaginando É tanta maldade esse seu olhar E eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guie até eu voltar Entrou para o crime, tem que ser forte Ser braço firme, fiel de fechar A lei da favela, sabe qual é Se vacilar, não parar em pé A lei da favela, quase não tem boi Se vacilou, mas o que já foi Tem vários que entra pra vida do crime Moleque, bandido, é só correria Planta na boca, vem delimar Droga, rajando e se explodindo, morra Oitinha de giro, faz sorte de filme Chama no grau as mãos de votar Eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guie até voltar Aí família, MCMP, é o Brox É o Francinha, DJ Dengue aqui na gravação E assim ó, ela já veio pro baile brisada Afim de curtir mais uma madrugada Vou andar um beck pra dar uma estragada Encoste na banca, pé pica tua Só que não para, Chacoalho vai tacar Tô pesado, só no improvisador, se liga no papo Chamando pra tudo na cama e com a tela, se liga na ideia Então encosta e fica chussu, tem o izi, é de burro Mulher, fica à vontade do canto Que eu vou bolar nas trouxinhas da comunidade Moleque já tá botando, as mina já tá encostando Porque quando a gente encosta, elas ficam admirando As bancas patrocina, no final vai pra minha casa Tu sabe, tu sabe, e tu vai sentar Tu sabe, tu sabe, que tu vai sentar Tu sabe, tu sabe, que tu vai sentar Mando pesado, improvisado, o moleque tem nada, se liga no papo Que fuma duvido e que fica avisado, com a mente atenta Cê tá ligado, a vida é prudente, nós temos fechado Um forte abraço, um cheiro, um amasso pra todos Que Deus abençoe, ilumine o caminho, as crianças passando Me dá licença pra elas passar, não mexe com as crianças É o futuro, é a esperança, não manda pesado Tá ligado, o bagulho tá louco, liga no papo Desse jeito eu vou mandando, porque nós gosta mesmo Desde pequeno nós manda uma rima E nós demonstra o talento Porque eu nunca fui perfeito, mas sempre fui o verdadeiro E vários já se corrompem por causar o tal de medo Interrado, esperto, o rei se fingir de bobo Tem vários querendo acasar o progresso dos outros Tá ligado, o bagulho tá louco Da Juju já beijo minha cara, e é desse jeito mesmo Representa a caixa d'água, pela prudente é a mesma fita Nós tá na sintonia, olha as crianças vai gravando Esse é o clima da periferia Quanta gente tá cantando, elas tá admirando Mas cada uma delas tem um talento subindo a meu mano Pois o bagulho é desse jeito, eu passo minha visão Respeita o pai e a mãe, estuda é profissão Pois o bagulho é desse jeito, eu vou andar num sapatinho Rima levada, se liga no papo, não manda na hora, se liga assim Tchau, liguinho Tá ligado, piote Tudo nosso Naquele pique